Se um dia todos vão virar caveira Aí vão passar pela engrosa Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Aí vão passar pela engrosa Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Não sei porquê, não sei pra quê Tanto orgulho nesse mundo Se um dia todos vão virar caveira Não sei porquê Tanto orgulho nesse mundo Se um dia todos vão virar caveira Aí vão passar pela engrosa Vão falar com sete capas E vão morar na minha calunga Aí vão passar pela engrosa Vão...